Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao evento de lançamento do Imobiliário CAMES. Agradecemos em nome da CAMES, Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, organizadora deste evento e da ABAM, a Associação Brasileira de Desenvolgados do Mercado Imobiliário, apoiador de estratégia do evento, e a todos os presentes. Em especial, queremos iniciar homenageando ao vice-presidente da ABAM, doutor Daniel Leonardo Martins, Ramos Martins, que infelizmente nos deixou recentemente, então convido a todos a fazer um minuto de silêncio em sua homenagem. Legenda Adriana Zanotto Agora, eu gostaria de convidar para compor a mesa de abertura as seguintes personalidades. doutora Alessandra Águila, presidente da ABAM. Doutora Ana Tereza Vazinho, vice-presidente da OBRJ. Doutor Carlos Alberto Vilela, diretor-presidente da CAMES Brasil. Doutor Marcos Iulio, coordenador regional da Escola CAMES. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, quero consignar a presença de alguns abameanos aqui da casa. Em primeiro lugar, a irmã e filha do nosso saudoso doutor Daniel Leonardo Valde Martins. Os nossos diretores, Elívio Silva, Daniela Catanema, Melina Luna e Haroldo Lorenzo. Presidente do Conselho Fiscal, doutora Ilma de Santos. Os conselheiros, Fernando Florentino, João Fernandes Filhos e Leandro Sênden. O nosso querido ex-presidente e atual conselheiro nato, doutor Sidney Seixas de Santana. Nossa senhora palavra para os nossos convidados na seguinte ordem. Doutora Alessandra Águila, doutora Ana Tereza Vazinho, doutor Carlos Alberto Vilela e, por fim, doutor Marco Iulio. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, doutora Ana Tereza Vazinho, minha querida amiga. Doutor Carlos Alberto Vilela, um homem muito grande recebido aqui na nossa querida mãe. E doutor Marco Iulio, também. Muita alegria recebê-los aqui, receber a CAMIS. A CAMIS surgiu, esse evento surgiu de uma parceria da nossa instituição, a BAMI, com a CAMIS. Nós adotamos aqui na BAMI uma ideia de unirmos forças entre as instituições para incentivarmos cada vez mais o mercado imobiliário. Ter uma Câmara de Mediação e Arbitragem no Rio de Janeiro, a nível nacional, com o corpo de árbitros que se apresenta a CAMIS, é sempre um incentivo, uma fomentação no mercado imobiliário. Isso atinge a todos os advogados. Precisamos hoje dessa união. E a BAMI, ela tem como missão de fundação incentivar o estudo do mercado imobiliário e a união entre as instituições de advogados desse setor. Então, nós sempre trabalhamos em parceria com a BAMI, a PAU-ADRJ. Temos aqui também a mentoria, em parceria com o governo de Nova, que foi uma idealização da doutora Ana Teresa Basílio, que é um projeto fantástico, extraordinário, na preparação dos novos advogados com o mercado imobiliário que estão ingressando e acaba que atualiza todos os outros que estão no mercado. e ter a CAMIS aqui para a gente incentiva cada vez mais. Então, gostaria de dar as boas-vindas, dizer que sou entusiasta do extrajudicial e da arbitragem e também dizer que estou muito honrada em estar recebendo vocês aqui e estar sendo a casa que está fazendo o lançamento dessa festa. Obrigada a todos, sejam bem-vindos e sucesso a nós. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. é uma alegria imensa estar aqui nessa casa e é uma casa muito especial, uma casa que está no coração de cada advogado e é de nosso estado, sobretudo da área imobiliária. eu queria saudar todos os queridos amigos da Abana, uma pessoa da nossa maravilhosa presidente, a Alessandra Agna, que veio para contribuir já na gestão possível, que foi fantástica, e agora complementando com uma gestão maravilhosa também. Fica muito claro de se ver como a Abana está forte com esse plenário cheio de amigos, de grandes advogados, de grandes representantes da advocacia do nosso estado e de São Paulo também. Eu também queria cumprimentar o Carlos Alberto de Nela, que é o CEO da CAMES, o Marco de Julho, também da CAMES, e também desejar, pelo nome da Ordem de Advogados do Brasil, desejar que a CAMES seja muito bem sucedida no nosso estado, ela é muito bem-vinda. Tanto a mediação quanto a arbitragem são institutos que cada vez mais fazem parte da cultura jurídica nacional, são institutos que viraram política pública do CNJ, do Poder Judiciário, e a advocacia cada vez mais faz uso dessas ferramentas de trabalho importantíssimas que agregam muito à nossa atividade e na área imobiliária, então, nós temos um espaço ainda imenso para ocupar com mediação e arbitragem. A gente já fez aqui na BAM vários eventos em conjunto, a OAB e a BAM, sobre mediação e arbitragem. Então, eu fico muito feliz de fazer parte do grupo de boas-vindas à CAMES, onde também, com a nossa instituição, vamos fazer eventos, parcerias. As câmaras de arbitragem e de mediação são grandes aliadas à advocacia, grandes aliadas da jurisdição. E eu não tenho a menor dúvida que a CAMES, aqui no Rio de Janeiro, vai prestar serviço relevantíssimo para a advocacia, sobretudo para a advocacia da área imobiliária. Eu também não poderia deixar de fazer um cumprimento carinhoso ao nosso membro honorário da BAM, ex-presidente Sidney, cuja maior gole nem é ter sido presidente da BAM, ser presidente do América. do coração de todos nós. Esses dois filhos da BAM, o presente do América, é um tímido, do coração de todos nós. O Emílio, a Daniela, o Alô, a Ilma, o Verano, tantos amigos queridos. A BAM, na verdade, ela é, Casalberto, ela é uma reunião de grandes amigos e de grandes colegas. Eu tive o privilégio de ver a BAM praticamente nascer. Eu era muito jovem, sabe? Eu existia uns seis anos, né? Brincadeira, mas o meu irmão, o João Fazio, que tanto quanto eu é membro da BAM, foi o primeiro estagiário da história da BAM. ele trabalhava muito com o Capanema, com o Cacidiano. E a BAM é uma segunda casa para toda a democracia do nosso estado. Então, é uma alegria muito grande, não só estar aqui na BAM, mas recebendo essa parceria importantíssima que vem a ser a Câmara e o BAM aqui no nosso mercado. Então, desejo boas-vindas e conto com toda a colaboração e parceria que nós podemos dar na Ordem dos Advogados no Brasil. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui hoje. Boa noite. Uma alegria para nós, para a Câmara, nessa oportunidade do Rio de Janeiro de ver essas palavras. A BAM, doutor Ana de Samba, estarmos presente na OAB, doutor Ana de Mureza, é um prazer. Já me sinto aqui como alguém de casa. Uma das palavras que nós estamos carinhando, de acolhimento, de acolhimento, bem condicionada a Câmara, desse sentimento agradável de sermos acolhidos. Então, me falta uma satisfação muito grande para nós aqui estarmos nessa noite. Eu agradeço a presença de todos, e hoje, propriamente, quem falarei com mais propriedade é o doutor Marco, que é o coordenador da Escola Câmara, mas não poderia me furtar a falar, ainda que brevemente, de algumas características da Câmara. Hoje, funciono como CEO, comecei na Câmara, sou advogado, naturalmente, mestre, doutor em direito internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. com uma experiência aparente da Escola Câmara 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 Câmara, como diretor, mais ou menos, estará lá no tempo, me tornei, mas me ocupo a função de diretor do Instituto. A Câmara Câmara Câmara, é uma Câmara de Arbitragem que nasceu em 2016, em Brasília, a série, posteriormente, foi transferida para São Paulo, e hoje, nós nos orgulhamos de ter nove unidades instaladas pelo país. vou permitir dar uma olhadinha aqui para que eu não esqueça de ninguém e quem está ganhado comigo depois. A Câmara de São Paulo, a Câmara de Ceará, a Câmara de Rio de Janeiro, a Câmara de Goiás, a Câmara de Minas Gerais, a Câmara de Bahia, a Câmara de Sorocaba, a Câmara de Campinas e a nossa querida Câmara de Rio de Janeiro. É importante que saibam também que a Câmara de Arbitragem e de Ação do país a ter o sistema de processamento eletronico dos seus procedimentos de arbitragem e mediação eletronico, que é o sistema Pacto. E, atualmente, com raríssimas exceções, é uma das poucas que possui. E esse DNA digital que contém a Câmara de Câmara é um diferencial muito descreditativo na prestação dos seus serviços. Além disso, a Câmara de Tem um modelo inclusivo quando se fala de arbitragem e mediação. Esse modelo inclusivo é refletido na nossa tabela de custos dos procedimentos e tratamentos de arbitragem e mediação. Quando se compara a nossa tabela de custos com outras câmaras de arbitragem e mediação, em alguns casos, até com o poder judiciário de alguns estados, esse, que ela é significativamente muito mais vantajosa. E aqui a gente está falando de valor. Se a gente passar a agregar na nossa avaliação as outras qualidades do procedimento arbitragem e de mediação, a gente passa a enxergar que, de fato, é uma alternativa muito mais adequada para algumas situações. Então, é um problema que se diga isso, né? Com essa tabela de termos muito mais atrativa, desmistifica-se com isso o problema de que a arbitragem sempre foi adequada apenas para solucionar conflitos multimilionários. a Câmese vem com esse perfil, inclusive, vem para agregar, vem para ser parceiro, inclusive, do colégio judiciário e é uma alegria o que está lá o presidente se coloca à disposição, a grande se coloca à disposição da Câmese. Isso é muito satisfatório. E, por fim, por fim, não para falar um pouquinho da escola, não para falar um pouquinho da escola, mas porque eu gostaria de dizer a todos vocês que o nosso quadro de árbitros e mediadores é o mais para o deputado, se não um dos mais qualificados do país. São profissionais altamente qualificados das mais variadas áreas do conhecimento. Naturalmente, não temos só o nosso grupo de árbitros de mediadores acampurados, temos engenheiros, médicos, por isso, das mais variadas áreas do conhecimento e eles são reconhecidos pelos próprios fatos e os dentinhos do mercado. Então, isso é importante se destacar. O importante é destacar também que o nosso quadro de árbitros não é fechado. O que eu quero dizer com isso? Porque pode-se se instalar um procedimento de arbitragem e uma das partes talvez não se sinta confortável com os árbitros da nossa lista de árbitros. Preciso que ela indique alguém externo ao nosso quadro. Naturalmente, essa indicação passará pelo crivo do Conselho Deliberativo da Câmara, que avanhará sobre orientação privada, dedicada, mas a gente, com isso, a gente demonstra que nós, então, somos uma entidade fechada. A gente acorda, mesmo quem não está no nosso quadro. É importante dizer isso. A maioria das empresas não são assim. Assim, é um destaque relevante para trazer para todos vocês. Bom, para além dessa atividade principal de administração de procedimentos de arbitragem de ação, Câmara tem a escola Câmara. O objetivo é promover conhecimento, difundir conhecimento e disseminar a cultura dos métodos adequados de solução de conflito. Em grande medida, é isso que dá radão a esse nosso encontro de hoje. A escola com os normários ou com os temáticos até o dia 12, dia 13, ponto imobiliário, poder destacar a arbitragem de negócios, a arbitragem de administração pública, mediação empresarial, patrimônio cultural e progresso de arte. E agora, o nosso tão desejado, então, carinhosamente cuidado dos nossos coordenadores, o Dr. Marco aqui, como coordenador de aula na escola, temos, então, aí o nosso movimento imobiliário. Bom, feitos breves agradecimentos, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Marco, mas não seri antes deixar registrado o agradecimento da Câmara ao professor de crédito de dinheiro, que nos brindará com seus conhecimentos, ao Dr. Marco com as nossas palavras. Mas, de novo, gostaria de agradecer a Banda, não só para nos emprestar o seu espaço, mas também o seu prestígio se torna, sem dúvida, esse evento muito mais grandioso. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, obrigado a todos pela presença, pela paciência com o nosso programa técnico, queria saudar o Carlos de Carlos Alberto, passo de nome do Dr. da Câmara, agradecer a Dra. Alessandra pela apoiada aqui na Banda, uma felicidade muito grande para a gente poder estar próximo aqui, agradecer também a presença da Dra. Ana Tereza Vazinho, prestigiando o nosso evento, para a gente é um dia de muita felicidade, finalmente chegou o dia do lançamento do nosso núcleo, apesar de ser um dia de muita felicidade, podia deixar de registrar aqui mais uma vez os nossos sinceros sentimentos com relação ao Dr. Daniel e eu particularmente com o Gabriel, que é um dos coordenadores do grupo que a gente esteve participando com o Dr. Daniel do último trabalho dele aqui na Banda, que foi a gravação do podcast que foi o ar do dia do dia do dia do dia do dia Então a gente realmente gostaria de deixar mais uma vez registrado os nossos sentimentos, tivemos a oportunidade de conhecer o Dr. Daniel há muito tempo, mas não podíamos deixar de registrar mais uma vez entre os sentimentos em relação a essa perda tão bruxa. Bom, gente, mas finalmente chegou o nosso dia, o esperado dia da nossa ver o nosso núcleo. O núcleo nasceu, na verdade, com uma aportação já nacional, ele deu por 20, uns 5 anos, onde eu regressamos aqui no ano passado, em novembro, e de lá para cá trabalhamos intensamente para construir o que é o maior grupo da TAMIS, 42 mil membros entre mediadores e árvores especializados na matéria do mercado imobiliário. E qual o que nós falamos? O núcleo é justamente trazer um mercado imobiliário justamente tudo que já é diferencial da TAMIS. e aí o Carlos Alguém já falou, a questão do processo eletrônico do nosso sistema de arvore, enfim, nossos procedimentos todos de portão online, a gente não tem tramitação de álbios em papel, a nossa tabela de custos também, que é uma diferencial da Câmara e principalmente essa capitalidade, que a gente vai sobrenomeando, se a gente for condicionar a gente tem especificamente no desenvolvimento que o Carlos Alguém falou a respeito dos outros grupos que a gente já tinha construído são dois, o imobiliário 13º, que a gente está lançando agora, a gente tem árbitros mediadores praticamente em todos estados do Brasil, isso para a gente é um motivo de muito grande, nós contamos com uma equipe de seis coordenadores também, três no Rio, e três fora do Rio, o grupo nasceu no Rio, mas foi uma suspensão nacional, temos um em São Paulo, e Santa Catarina, enfim, a nossa missão justamente é que a gente oferece ao meu lado do diário esse grupo em bom desperdício e acompanhando aí todos os diferenciais que a gente já mencionou a respeito da Câmara, a gente vai falar um pouquinho do calendário, do o o semestre e queria mais uma vez agradecer a presença de todos que nos acompanham inclusive online Agradeço aos nossos convidados e peço a gentileza de retornar ao reservado, porque vamos receber o convidado da noite, nesta palestra, o doutor Fred Didier, de forma online. Antes, vamos tirar uma foto para registrar esse momento. Agradeço aos nossos convidados. O professor Fred Didier falará sobre sistemas multiportas. Ele é coordenador do curso de pós-graduação em Direito Processual e Civil da LFG Ayanguera, Unidef. Livre docente pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, doutor pela CUC São Paulo e mestre pela UFPA. Professor titular de Direito Processual e Civil da Universidade Federal da Bahia. Diretor acadêmico da Faculdade Baiana de Direito, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual do Instituto Ibero-Americano de Processo Processual, da Associação Internacional do Direito Processual e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Advogado e consultor, passo agora a palavra para o nosso ilustre convidado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Maravilha. Queria saudar primeiro a CAMIS, uma saudação à instituição, pelo lançamento desse núcleo imobiliário nessa Câmara, que é uma Câmara vanguardista, como bem disse o Marco, a quem eu saúdo também e agradeço pelo convite. É uma Câmara que já nasceu com o propósito disruptivo de ser uma Câmara totalmente online e com uma estratégia de ocupar espaços que estavam um pouco alijados do sistema arbitral no Brasil. E, para mim, portanto, é muito honroso para mim ter sido convidado para fazer a palestra de abertura desse momento, que é um momento muito importante. E essa importância é simbolizada pela presença da ABAMI como anfitriã e chanceladora desse belo movimento e importante movimento que a CAMIS fez e está fazendo. Então, agradeço e quero explicar a razão pela qual nós escolhemos esse tema. Eu vou falar sobre o sistema brasileiro de justiça multiportas. Sistema brasileiro de justiça multiportas. E, evidentemente, vou focar um pouco no direito imobiliário. A ideia é apresentar o tema para vocês, que é um tema que tem sido objeto das minhas investigações frequentes há um ano e meio. Eu estou elaborando um livro, juntamente com Leandro Fernandes, um livro que vai se chamar Introdução à Justiça Multiportas para o Brasil. Um livro para o Brasil. E, para poder começar esse assunto, a gente tem que esclarecer alguns termos aqui, para ficarmos todos na mesma página. O primeiro é o termo justiça. O termo justiça aqui significa solução adequada de problemas jurídicos. ir em busca de justiça significa ir em busca de uma solução adequada para um determinado, concreto problema jurídico. Justiça aqui, portanto, não significa judiciário. Justiça aqui não significa judiciário. Justiça significa solução adequada de problemas jurídicos. Por isso, inclusive, que justiça aqui deve ser escrita com letra minúscula e não com letra maiúscula. E esse é um esclarecimento importante. E o segundo esclarecimento é o que significa multiportas. Veja, o termo multiportas é a tradução, ao pé da letra, de um termo em inglês, um neologismo em inglês, que é o neologismo multidors. Multidors. Multidors, multiportas, traduzindo ao pé da letra. E esse termo, ele nasceu nos anos 70, lá nos Estados Unidos, para qualificar uma espécie de tribunal ideal que deveria se desenvolver nos Estados Unidos. O que é um tribunal ideal? É um tribunal que tivesse múltiplas portas, ou uma corte multiportas, um tribunal multiportas, que se caracterizaria pelo seguinte, você iria ao tribunal, você iria ao tribunal com um problema jurídico, e lá no tribunal haveria um setor de triagem, de triagem desse problema, de identificação de que problema era esse, e lá dentro haveria uma distribuição desse problema em uma das portas de solução daquele problema. Isso dentro do tribunal. Então, o tribunal receberia o problema, faria a triagem, e poderia encaminhar para uma vara específica, poderia encaminhar para uma sessão de conciliação, poderia encaminhar para uma arbitragem, poderia encaminhar para uma tentativa de mediação. Isso tudo é dentro do tribunal. Então, a imagem que o adjetivo multiportas queria nos remeter é a imagem de um tribunal que recebesse os problemas jurídicos e não necessariamente os resolvesse por uma decisão de um juiz. Não necessariamente. Pode ser que aquele problema entrasse no tribunal e não saísse por uma decisão de um juiz. Veja que essa ideia é uma ideia muito rica, muito rica. Ela inspirou experiências importantes no Brasil, como juizados especiais. Perceba que o juizado é uma corte que tem essa característica, desde a sua formação, lá nos anos 80, e depois com a lei de 95, a lei de 99, veja que essa ideia inspirou o próprio CPC de 2015, que diz que a ação é proposta no judiciário, mas ela vai logo para uma audiência de autocomposição, que vai se dar perante o centro de... o SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é como se fosse outra porta dentro do judiciário. Perceba que isso tudo segue essa ideia dos anos 70 dos Estados Unidos. Pois bem, mas vejam que, na minha palestra, eu não uso o termo tribunal multiportas, eu uso justiça multiportas. Por quê? Porque, embora a ideia de tribunal multiportas seja uma ideia ótima, e esse adjetivo seja ótimo, me parece que o sistema brasileiro é um sistema em que existem múltiplas portas de acesso à justiça, sendo que o tribunal é apenas uma dessas portas, uma dessas portas, e não a única porta pela qual você deve atravessar para lá dentro obter a redistribuição. Não, no sistema brasileiro, é como se a gente estivesse em uma praça, e aqui é uma imagem que estou usando, é como se a gente estivesse em uma praça e nessa praça houvesse várias portas, todas elas portas que permitem o acesso à justiça, ou seja, o acesso à solução de problemas jurídicos de modo adequado. Uma dessas portas é o judiciário. A outra é uma Câmara de Arbitragem. A CAMIS é uma dessas portas. A CAMIS não está dentro do judiciário. A CAMIS está num espaço público imaginário, isso é uma imagem, num espaço público imaginário, à disposição, portanto, de todos, por isso é um espaço público, oferecendo um modo de solução de problemas jurídicos. Ao lado da CAMIS, há outras tantas câmaras de arbitragem, há as serventias extrajudiciais, há as agências reguladoras, há os escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, há os tribunais administrativos, como o Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contribuintes, o CARF, o Tribunal Marítimo, aí no Rio de Janeiro. Perceba que todas essas portas são portas de solução de problemas jurídicos. Elas não estão dentro do tribunal, elas estão num espaço público. E, por isso, me parece que é mais interessante falar em justiça multiportas do que tribunal multiportas. Ou seja, justiça multiportas não é uma justiça, portanto, uma solução de problemas jurídicos que pode ser acessada por múltiplas portas. Essas portas, essas portas, elas interagem, elas não são isoladas. Ainda na imagem que eu estou passando para vocês, imagine que você exige essas portas, você atravessa essas portas e lá dentro tem um caminho que vai lhe levar para a solução do problema jurídico. Um conjunto de passos que você vai ter que adotar para que o problema jurídico seja resolvido, portanto, a justiça seja alcançada. Esses caminhos que se formam a partir do momento que você atravessa uma dessas portas, esses caminhos se entrelaçam. Esses caminhos se entrelaçam. Eles interagem, eles dialogam entre si. Quer dizer, embora haja várias portas de entrada, pode ser que essas portas acabem convergindo e dialogando entre si para facilitar a saída do problema. E a saída é sempre a saída com a solução do problema jurídico. Pois bem, o Brasil desenvolveu um sistema de justiça multiportas muito complexo. Complexo aqui, não no sentido de ser difícil, não é que é difícil, complexo aqui em outro sentido. complexo aqui, como um sistema que é composto por diversos elementos. Há, por exemplo, diversos sujeitos do sistema brasileiro de justiça multiportas. Há diversas portas de acesso à justiça no Brasil, diversas, das mais variadas naturezas. Você tem portas públicas, portas privadas, você tem portas jurisdicionais, como a arbitragem e o poder judiciário, você tem portas de autocomposição, como as câmaras de mediação, as câmaras de conciliação, como os dispute boards nos contratos de infraestrutura. E você ainda tem portas de autotutela, como a execução extrajudicial, que é uma forma de resolver problemas jurídicos extrajudicial e com autotutela. Percebe, então, que a gente tem uma variedade de portas e, portanto, uma variedade de sujeitos, uma variedade de métodos para a solução de problemas jurídicos. O que faz com que nosso sistema seja um sistema complexo e seja um sistema em permanente expansão? Isso é uma característica também importante. Por que é um sistema em permanente expansão? Porque sempre é possível, sempre é possível criar novas portas e criar novos caminhos ou fazer novas encruzilhadas entre as portas. O que é que eu quero dizer com isso? É sempre possível no Brasil criar formas de interação entre as portas, criar novas portas, criar novos caminhos a serem observados, novos procedimentos, não só novas portas, como novos procedimentos e novas interações entre as portas. Isso tudo é possível. e acontece permanentemente, mesmo que a gente não perceba. Vejam vocês que os comitês de solução de disputa, os dispute boards, eles nasceram sem previsão legal expressa. Nasceram a partir do desenvolvimento da autonomia da vontade em contratos de infraestrutura. Portanto, nasceu a partir da criatividade dos operadores do direito que, ao elaborarem contratos de infraestrutura e perceberem que aqueles contratos exigem um tipo de modo de solução de problemas jurídicos bem peculiar, desenvolveram os comitês de solução de disputa. Portanto, há margem de previsão expressa da lei, mas de acordo com o ordenamento jurídico, porque é possível celebrar contratos atípicos, cláusulas contratuais podem ser atípicos e esse é um caso. Somente recentemente, com a nova lei de licitações e contratos administrativos, é que os comitês de solução de disputa foram agora expressamente previstos em contratos administrativos de longa duração. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como o sistema vive em permanente expansão. Eu fui chamado, meus caros, para fazer uma palestra daqui a duas semanas, com um tema que eu aceitei pelo desafio intelectual de ter que estudar isso. Porque, quando eu recebi o tema, eu tomei um susto, nem sabia que isso existia. O tema é tokenização e serventias e exceções judiciais. De que modo a tokenização, esse fenômeno da tecnologia, esse tipo de ativo que você pode adquirir ou esse criptoativo ou ativo digital que você pode adquirir, isso impacta nas serventias. Eu nem sabia que esse problema existia. Aí eu fui estudar e já percebi, por exemplo, que o Tribunal do Rio Grande do Sul já até baixou um ato para disciplinar isso, porque, por conta da tokenização, negócios imobiliários estavam sendo feitos. negócios sobre imóveis que você negociava direitos sobre o imóvel sem negociar a matrícula do imóvel. Portanto, sem impactar na transferência do domínio, você negociava com ativos digitais, com ativos digitais, negócios sobre aquele imóvel. E você negocia tudo na nuvem, por meio da blockchain, por exemplo. E o susto que isso causou no sistema imobiliário, que é um sistema rígido, um sistema que foi... Nós todos somos preparados para compreendê-lo a partir de premissas de legalidade estrita, de inflexibilidade, tudo tem que estar previsto na lei. E aí eu comecei a perceber a partir desse estudo, dessa reflexão, comecei a refletir sobre isso, comecei a perceber um fenômeno que eu já estava percebendo e já conversava inclusive com Laiana, minha sócia, que está aqui também presencialmente, que é um fenômeno curioso, que é o seguinte, como o nosso sistema brasileiro hoje, que é um sistema aberto, esse que eu falei, nosso sistema de solução de problemas jurídicos é tão aberto e tão apto a se desenvolver organicamente, como os cartórios na parte do direito imobiliário estão sendo utilizados como um espaço de exercício dessa criatividade jurídica para descobrir novas formas de resolver problemas jurídicos para além da legalidade estrita da lei de registros públicos. E aí você cria esses direitos imobiliários, o imóvel que é aquela ideia de concretude, de algo que você pisa e vê no mundo virtual sem alteração de matrícula. Isso é um exemplo de que as coisas estão acontecendo à margem de uma teoria que lhes dê suporte, mas acontece pela percepção dos operadores de que aquilo é bom e de que aquilo é lícito e que vale a pena, portanto, experimentar. Então, tem esse espaço de criatividade e esse espaço de criatividade que a tecnologia acaba oferecendo, que as múltiplas portas de acesso à justiça acabam oferecendo, que as ferramentas legais acabam oferecendo. Pensem no seguinte, você tem múltiplas portas, múltiplas portas, múltiplas possibilidades de buscar a solução de problemas jurídicos. Ao lado disso, você tem o desenvolvimento absurdo da tecnologia, que é uma ferramenta, imagine, uma tecnologia que você pode customizar com muitas possibilidades de flexibilização com múltiplas portas. Você tem uma tecnologia muito adaptável, uma ferramenta muito adaptável, que são as tecnologias digitais, com múltiplos espaços de solução de problemas jurídicos, como acontece no Brasil. E, além disso, você tem uma estrutura normativa que permite tudo isso. Por exemplo, se a gente olhar para o CPC, o CPC permite que você crie negócios processuais, que, no fim das contas, são negócios sobre os modos de solução dos problemas jurídicos. Então, é possível criar qualquer tipo de negócio envolvendo o modo de solução do problema jurídico. Nós temos várias portas em que os problemas jurídicos podem ser resolvidos. Nós temos uma tecnologia, uma avança da tecnologia de tal maneira que permite... Quer dizer, são insumos, são ingredientes que fazem com que esse sistema nosso seja um sistema em permanente expansão, sem um planejamento prévio. Então, houve essas duas características. Permanente expansão, abertura gigantesca do sistema, abertura contra as formas, contra as portas, contra os sujeitos, contra os métodos, e uma auto-organização, ou seja, um desenvolvimento do sistema independentemente de uma prévia programação. Imagine tudo isso, imagine esse caldo de ingredientes no mercado imobiliário. Imagine tudo isso para a solução... Imagine tudo isso perante uma câmara como a CAMIS que já nasceu com a perspectiva de ser um espaço disruptivo que oferece soluções ou modos criativos de solução de problemas jurídicos ou modos não convencionais. Isso é muito grande, meus caros, é muito impactante, muito impactante. Laiana, que está aqui, espero que o Laiana esteja aqui, ouvindo, ela fez a dissertação de mestrado dela é Negócios Processuais Imobiliários, Negócios Processuais Imobiliários, ou seja, ela pega essa ferramenta do sistema que é a permissão dos negócios, vai para o direito imobiliário, que é a área do estudo principal dela, e percebe o complexo sistema que existe no Brasil de solução e problemas e pensa em negócios que dizem respeito no âmbito das serventias, negócios que dizem respeito no âmbito do poder judiciário, negócios que dizem respeito no âmbito das câmaras de conciliação e mediação, negócios que dizem respeito à porta da arbitragem. Pensar um sistema de justiça multiportas para o Brasil é pensar a partir dessas grandes características do nosso sistema, a sua incrível abertura, incrível abertura, a sua é a existência de diversas ferramentas de desenvolvimento de catalisação do sistema, eu gosto desse termo, eu gosto de dizer que são ferramentas catalisadoras cada um tem suas maluquices, eu por exemplo, uma das minhas maluquices é lembrar de coisas inusitadas da minha adolescência, uma coisa inusitada que eu lembro da minha adolescência é de alguns aspectos da aula de biologia, quando o professor ensinava sobre as enzimas, eu não sei porque eu decorei que as enzimas são catalisadores de reações químicas, eu fiquei com isso na mente, aprendi isso, que enzima serve para catalisar, portanto, para facilitar, acelerar, dinamizar reações químicas, por isso que é muito importante estar com as enzimas bem em dia, para que as suas reações químicas do seu corpo ocorram com eficiência, existe, aí eu gosto desse termo catalisador e me remete às enzimas, é uma palavra que ficou na minha mente, está no meu repertório até hoje, e aí eu pensando sobre o nosso sistema, eu penso como nós temos catalisadores desse sistema, são instrumentos, técnicas, se permitem que esse sistema permaneça em constante transformação, em constante desenvolvimento, desafiando a criatividade dos operadores do direito e a coragem também, porque é preciso ter coragem para inovar, a gente de um modo geral prefere fazer sempre a mesma coisa que a gente sabe que não dá problema, isso é quase que um instinto de sobrevivência, a ideia de que seguro é aquilo que não muda, se a coisa já está funcionando, não vamos mudar porque já está seguro, essa ideia de segurança e rigidez é algo que está até no nosso imaginário, tanto que quando a gente, por exemplo, existe um móvel, uma mesa que está balançando, a gente diz, essa mesa não está segura, ela não está segura, não está presa no chão, por quê? Porque ela balança, ela não é rígida, então essa ideia de segurança, como que não muda, está um pouco impregnada no nosso imaginário e diante das novidades a gente tende a ter uma postura que eu chamei de neófoba, uma postura do medo da novidade, do medo da mudança, só que a mudança, meus caros, é inevitável, a vida é movimento, vida é movimento, se vida é movimento, mudar é inevitável, se a mudança é inevitável, é preciso criar condições para que essa mudança se dê de modo seguro, ou seja, nós temos que desenvolver uma dogmática, um pensamento que permita que as coisas mudem com segurança e não uma dogmática que impeça que as coisas mudem ou que reaja à mudança, qualquer dogmática que reaja à mudança, que seja construída para reagir à mudança, é uma dogmática que eu reputo equivocada, eu reputo equivocada, é uma dogmática reacionária, dogmática reacionária, e a gente não pode ter uma postura reacionária em relação a quase nada da nossa vida. Então, quando eu escolhi esse tema, foi exatamente para despertar na mente de vocês essa imagem de que nós temos um sistema de justiça, que não se confunde com o sistema judiciário, o sistema judiciário é uma coisa, o sistema de justiça é outra, o sistema judiciário está dentro do sistema de justiça, o sistema de justiça do Brasil é muito maior, o sistema judiciário é um subsistema do sistema de justiça, o sistema judiciário é um subsistema do modo de resolução de problemas jurídicos perante o judiciário. Então, a gente tem que pensar no sistema de justiça como um todo e pensar nessas duas grandes características, a auto-organização, tanto um desenvolvimento permanente, paulatino, progressivo, sem prévia, sem prévio planejamento, e a abertura, a permanente expansão, aquilo que em física, quando os físicos se referem ao universo, eles dizem que o universo é um ever-expanding system, ever-expanding system, eu achei essa expressão em inglês, ever-expanding, ótima, até porque a gente não tem uma expressão semelhante, nem uma palavra semelhante em português para dizer isso, procurei um substantivo em português para ever-expanding e não encontrei, se alguém encontrar, inclusive, depois me diga, o nosso sistema de justiça é um sistema ever-expanding, ou seja, em permanente expansão, permanentemente se expandindo por conta dessas ferramentas, desses instrumentos que permitem esse exercício interessante da criatividade jurídica. E o direito imobiliário é um espaço riquíssimo para o desenvolvimento disso, sobretudo pelos negócios processuais e, sobretudo, pelo uso das serventias, acreditem, as serventias podem ser uma... as serventias muito relacionadas com o direito imobiliário, as serventias podem também ser um excelente espaço para o desenvolvimento dessa criatividade. eram essas as minhas considerações, meus caros, espero que a palestra tenha sido útil e eu queria, mais uma vez, dizer, EVOER, Núcleo Imobiliário da CAMES, sejam muito bem-vindos e espero que vocês prestem o serviço que todos esperam. Muito obrigado. professor Fred, agradecemos a sua brilhante palestra, não só em nome da CAMES, mas também da ABAMI, é uma honra tê-la aqui na nossa Casa do Direito Imobiliário e a nossa presidente, a minha presidente já está aqui lembrando que, de convidá-lo, para vir aqui na ABAMI, presencialmente, conhecer a nossa sede e ministrar com os nossos associados e parceiros. Vamos lá, em agosto eu estou aí no Rio, primeira semana de agosto, prometo passar aí com vocês, vamos acertar um horário. Será muito bem-vindo e já está. A minha doutora é essa. Ela informou o seu dia. Vamos acertar, na primeira semana de agosto, menos, segundo e terça, na primeira semana de agosto. Eu não vou poder nem quarta, quinta, nem sexta, mas segundo e terça eu posso. A gente marca um horário aí. Então, em nome da mamãe, nós vamos andar para a primeira semana de agosto. Depois, mandem uma mensagem para mim para a gente acertar o horário. Está ótimo. Muito obrigada. e agora eu quero convidar os coordenadores do Núcleo Imobiliário da Câmis. Então, chamo novamente aqui o Marco Iuli, coordenador regional da escola Câmis. A gente só vai aqui arrumar a mesa, mas eu já chamo também novamente o doutor Carlos Alberto de Lela, seu da Câmis. Convido também agora e agora chamo aqui os nossos coordenadores da noite. Doutora Ana Lívia Ribeiro, doutora Ana Arta, advogada, mente em direito político e econômico pela Universidade Presbyteriana Mackenzie, especialista em direito notarial e registro imobiliário pela Escola Paulista de Direito, E. Pereira, especialista em direito em direito imobiliário e empresarial pela Universidade de Secola, presidente especial de direito imobiliário da UAB São Paulo, presidente da Comissão Permanente da Advocacia Assalariada e vice-presidente imobiliário da UAB São Paulo. Todas essas para o CRIAN de 2019 e 2021. Conselheira seccional também, CRIAN da UAB São Paulo, integrante do coletivo independente de advogadas e advogados negras e negros desde 2018. Sócia fundadora do escritório Ana Lívia Ribeiro de Advocacia. Convido também agora o doutor Gabriel de Tito Silva. doutor Gabriel é árbitro, advogado, pós-graduado pela Escola de Magistratura do Tribunal do Rio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a IMEG, membro da Comissão Deputada da UAB RJ, da Comissão de Direito Condominal da UAB RJ e da Comissão de Mediação e Arbitragem do Instituto Brasileiro de Direito Ombriário em Brasília. Diretor jurídico do Instituto Brasileiro de Cidadania em Brasco, integrante da lista de árbitros da Câmara e sócio do escritório RBLR, advogado. Agora chamo o doutor Luiz Arexaval. O doutor Luiz é árbitro, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Condominal da ABA Rio de Janeiro, membro da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Imobiliário da UAB RJ, integrante da lista de árbitros da Câmara, sócio do escritório Arexavala, advogado. E para fechar a mesa chamo o doutor Ronaldo Gaudio, diretor executivo da Câmara de Rio. Quero destacar também os coordenadores que não estão presentes, doutor Leandro Sender, que precisou ser usado mais cedo e a doutora Bruna de Moraes e Laiana Pialo também que estavam no online, mas infelizmente não puderam continuar. Peço gentileza que vocês seguem, por favor. A gente vai colocar aqui mais uma cadeira, só um momentinho. Mas já convido aqui o doutor Gabriel para iniciar com gentileza. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui realmente nesse auditório cheio e aí o pessoal online. Eu não tenho tantos seguidores assim em Instagram nem em redim, mas meus 500 aí mandei mensagem para cada um individualmente. Tem que de mil individualmente convocando, há uma convocação, né? Estou muito feliz de estar aqui na Bani. Não sei se a Pátima Santora está aqui, acho que não, Mas conheci a Bani pela Pátima Santora. É de uma energia muito impactante estar aqui. Realmente eu fico emocionado. Chega ali na frente o Silvio Capanema presente, né? Tive recentemente um poeta do Tribunal de Justiça no lançamento do livro sobre comentários ao lei do inquirinato, né? Então eu estava como organizadores o Simbago do Erson. Eu mandei um e-mail do Simbago do Erson. Ele tem que estar aqui na Bani, tem que estar no lançamento. Mas ele falou, olha, Gabriel, estou em merecidas férias, mas no próximo evento pode contar comigo que eu estarei presente, né? Fábio Azevedo também e pedi autógrafo. Porém o autógrafo que me mais fez feliz foi o da Fátima Santórios que estava lá também no lançamento. Então fica aqui minha homenagem estar aqui à doutora Alessandra. Puxa vida, ela é um meninente. E um pulcão, né? A gente comenta sobre isso. Você também, Gabriel. Então pode estar com pessoas assim, né? Então a paz é presente, Alessandra. É inacreditável. Doutora Ana Fazil também não secou, ela está de moto. Vai, mandando a gente e depois está no, sei lá, com a gente eu fico lendo o Instagram e depois disso, né? Mas enfim, estou muito feliz aqui nesse momento, né? A minha história no imobiliário começou fortemente aí no José Gabriel Cigelmeida, né? Que é a arbitragem, né? Ele é um grande mestre aí de tanto área societária, mas arbitragem também lá atrás, né? E aí que eu fui dentro desses primeiros contatos. fiz eletíofa no Ibermérico, fui graduado no Ibermérico e na doutora Ana Fazil tive contato aí com o pesquisa ansioso de massa forte, pesado quanto a Cirela, né? Na área imobiliária da Cirela e tive nove anos como juiz leito também. Então sei desse outro lado aí que a gente convive dessa dificuldade aí dos judiciais. Depois, no RBLR advogados aí na área de consultiva e contenciosa no imobiliário também, né? A minha história quanto a Câmis nasceu e como é que nasceu o RELITMAN Superman e todo mundo gosta, né? Então como é que nasceu essa história quanto a Câmis para criar esse senso de pertencimento que eu já mencionei na reunião interna do NUC e é importante que todos saibam, né? Quando eu viagem para o exterior é bom contratar tem gente que eu não gosto mas por vezes eu contato o guia ah, esse foco foi quem? Ah, é um simples foco não, esse foco é você tá muito louco é aquilo, não entendo é meu isso e quando o Câmis nasceu em outubro de 2022 num congresso que teve numa palestra do CBMA que você conhece também uma outra câmara tradicional e estava lá o Olavo Alves Ferreira que é sócio da Câmis e foi falar sobre o PR e a gente aqui traz finalizada a palestra o Olavo também é uma energia pura um vulcão assim eu não sei o que ele responde eu sei o que ele responde e aí ele falava e eu você lá em uma milhada tem que falar com o pessoal lá da Câmis você tem que o mar aí é todo para ser desbravado né? E falei o Galvin ele levou as 40 segundos depois não deu muito o Galvin e aí começamos a nossa a nossa caminhada falei também de presente no simpósio da Câmis né? naquele mesmo ano 2022 em novembro e dali o Marco e o Olio passou a ser o primeiro na minha lista e vai te falar que é a Cris que é a minha da bonita e primeira de tanto que a gente fala e desde então é quase que todo dia reunião com todos vocês estão aqui os que não puderam estar presente e isso formou esse núcleo de 48 eu já falei tem gente aqui o Rafael e o Rafael e tem oito também tem lista a gente quer os melhores não tem esse negócio fechado como o Beto falou né Beto e a gente precisa porque o problema crise que a arbitragem está passando hoje iniciou uma carteirada de juízo lá no passado e depois a gente é o segundo na CCI a corte internacional o Brasil está em segundo momento 55 bilhões movimentou no ano passado segundo a professora Selma Leme uma das faz esse estudo anualmente 18 meses é a tramitação dos processos nem a vida exata é isso agora pobre na crise esse fechamento então a gente precisa abrir a porta a gente está falando aqui na Bani a gente não tem que estar falando no book top de tal lugar a praça está arraigada a Paula também todo dia eu falo com a Paula ela fala isso aí tem que ser a regra e para o nosso mercado é muito importante não tem que falar para o imobiliário sem falar no extrajudicial e dentro do extrajudicial está o viés aí da arbitragem a gente começa aí com com a separação com o divórcio depois com o inventário a dedicação com o solo e até o despejo extrajudicial já tem o PL enfim e até tem uma tem uma advogada muito famosa aí na rede social não posso falar o nome dela não é advogada não enfim a celebridade do imobiliário e eu falei pergunte aqui tem aqui no Instagram e pergunta ela perguntei eu falei galera pode adjudicação compulsória e pode usar o campeão na vida e tal você quer dizer eu estou até fazendo nada ela gostou disso ela paga umas 24 horas olha o meu lugar sempre querendo arrumar jeitinho ela não sabe isso aí eu falei o que é isso gente ela não sabe o que eu quero falar aqui Alessa essa resistência fruto do desconhecimento porque ela falou uma coisa ela não sabe que a arbitragem é a jurídia só motivada quando a própria na sentença ele não é um título é um tipo judicial é extrajudicial é um título é um tipo judicial e ela falou só que ela aí não foi bem ela falou quando o CNJ regulou com os católicos tem nada a ver com o que eu quero dizer ela está comparando arbitragem como todos não existe isso né então é muito importante que haja esse aculturamento dessa informação eu tive arbitragem como ele Ibermé que todo mundo fala Ibermé que é Nutella não sei lá o que eu fiz como é que é bolsa porque eu sempre estava vendo os melhores alunos sabe esse meu pai não podia pagar mas é dito como societária empresarial como essa coisa toda ela é tinta a Uniri está começando agora a equipe de arbitragem a FGV já está mais desenvolvida então é importante ter isso ou sei que tem alguém assistindo aqui tem o comitê do jovem mas o comitê do jovem tem 30 anos que jovem é então precisa dar uma graduação porque é só lá embaixo porque senão a gente fica fechado expandir e para isso tem que ter alguma informação rompendo essa resistência outra questão o ticket bonita eu vi o Zé Gabriel uma hora o Zé Gabriel estava em Dubai eu estava em Londres eu estava na URM mas vi ele o Zé Gabriel foi muito importante para mim semana que vem dia 21 pessoal do Niri está aí os horas estarei lá falando de arbitragem imobiliária com a graduação pelo Zé Gabriel com a CIS que se formam são fundamentais mas o ticket dele altíssimo Brasil 2º com 1.047 em 2022 aí você pega o CNJ 100 milhões de processos você está comparando mil de arbitragem com 100 milhões a palestra que nós temos lá na URM foi o impacto de arbitragem na celeridade judicial zero tem um impacto porque com essa discrepância a gente concluiu isso então e ao auditório eu achei as pessoas extremamente interessadas perguntei para uma grande advogada ninguém pode falar não porque o mercado é tão fechado então não se fala nada na boca mas perguntei a ela em escritório tradicionalista doutora como é que se faz para democratizar porque o que a gente fala eu e o Marco mas todo dia democratização senão a gente vai estar estudando fazendo questões muito escolhas de arbitragem a gente quer trazer isso para o mercado da oportunidade para os advogados o senhor Fred falou aí é tudo que a gente estuda em 5 anos de faculdade para entrar na porta do judiciário não se ele tinha uma arbitragem quando tem então não arbitragem a mediação os métodos adequados estão ali para ser objeto de oportunidade para o advogado e oportunidade para o cliente porque a gente quer prestar um serviço útil e a gente entra no judiciário hoje é um serviço útil não está prestando um bom serviço e o advogado segundo o senhor tem o dever de passar para os seus clientes todas as possibilidades no momento da contratação e essa advogada falou assim para mim olha essa coisa me causa medo democratização olha gente eu não sou contra o estado democrático de direito a vida é essencialmente elitizada então o senhor na pré-delta ali a gente conversa também ela sempre perguntou eu posso ligar eu tenho até ele que ligue não pergunte eu posso ligar então o professor liga e ela falou o seguinte eu não sei a doutora Ana Prath já leu alguma coisa no sentido se tem na lei eu li ali dez vezes não tem nada que diga olha arbitragem para causas acima de 5 milhões para você entrar com uma arbitragem trabalhista e que seu dono do teto do INSS a lei foi lá e falou quem ganha de 15 mil pode fazer remuneração pode levar um conflito adivino contra a arbitragem mas a lei de arbitragem no geral não isso não existe a Carolina Barbosa que foi de vir mas está lá na FRIJ está na palestra também que a presidente da comissão de arbitragem da UAB da Barra nessa palestra da Unir falou muito bem da arbitragem no Canadá como está disseminado em âmbito na sociedade pessoal está no judiciário por uma irracionalidade e aqui a gente falando que a arbitragem é elitizada isso não pode acontecer outro ponto aqui da resistência é o advogado mesmo tem desconhecimento tem esse pessoal que já ganha esse núcleo fechado ganhando muito bem se valendo da lei e vê como uma ameaça essa democratização não é democratizar de juizado embora o Silvio Carabalhema sempre falou olha isso quanto juizado imobiliário eu não falo não fiquei no juizado por nove anos e tem muito boas experiências mas não seria isso é baixar o ticket chegar no micro empresário no médio empresário no shopping centro a gente vê que compra e vende a gente vê que compra um imóvel de um corporador um terrenista enfim toda regularização com diária enfim todos os nichos que a gente tem no nosso direito de imobiliação são possíveis serem arbitrários porque são direitos patrimoniais e todo direito patrimoniais pode ser arbitrário então nossos contratos imobiliários todos podem ter cláusulas compromissórias então a gente já estou comentando isso aqui é um papel inicial o objetivo é o que ter reuniões aqui presenciais o que diz uma cláusula o que tem contrato como é que bota numa convenção condominal enfim todas as dúvidas serem sanadas eu não sou aqui professor de nada eu vou estar junto debatendo a entregar o que? ao cliente uma solução em vez de aguardar exame você vai aguardar três meses vai aguardar seis meses há de trúnico a bela de custos acessível poxa o que é não difícil é com o juiz para ajudar não é um juiz é um assessor um assessor um assessor aqui não você vai escolher o juiz o juiz o juiz o currículo dele é muito bom então o juiz e o meu litígio se refere a esse tal juiz então vai ser o juiz quantas pares desse para pagar depois três meses três meses não cumpriu aí sim o manto do juiz derra uma parte vai ficar chateada a outra vai ficar feliz e aí a parte que ficou feliz ficou chateada se ela não cumpriu vai ficar limitado ou o juiz judiciário para executar se não houver cumprimento espontâneo né mas aí você já entra numa execução já sai esse processo de conhecimento a todo mundo né e última questão de resistência de conhecimento essa ameaça né já comentei toda compromissória feia então não vou entrar na questão de Carlos agora o Leandro não ele falou assim poxa Gabriel falou semana batalha eu fiz dez vezes para ele eu queria que ele tivesse aqui porque ele falou assim mas é um problema questão de locação né até o o embargador que a Laiana foi em São Paulo abriu eu peguei um artigo com o Alá comentei sobre esse caso ela falou assim sabia que não podia que não tinha arbitragem e locação que era um contato da quinta andar de direito patrimonial disponível né então é inacreditável como a gente tem que aculturar não só o advogado mas também o tribunal muito importante eu mandei o e-mail para o Luiz Felipe Salomão que ele tivesse aqui falei porque falei para a secretária falei para o filho dele porque seria muito bom ele comentar sobre as decisões do mobiliário que o STJ é um defensor né do princípio da competência é competência não pode poder judiciar ou não tem compromissão tem que aguardar foi intimada a sentença 90 dias de ação no auditório 90 dias de ação no anulatório essa cliente da Laia foi essa proposta que impugnar foi alegar que não podia despejo em arbitragem e impugnação ao cumprimento de sentença e a juíza não pode ir no STJ ela nem lê nem lê nem lê pode esteja foi julgado na STJ não tinha opressão na porta já tinha sido um não pagamento ao dono não podia nem ter cumprimento espontâneo com o parque do quadro executivo não pode ela fez essa menção e felizmente o tribunal de São Paulo foi desguardou a competência competência vou fazer uma prestação de contas porque prestação de contas necessárias não está iniciando o núcleo o núcleo já teve o soft open como falam em vez né e o soft open foi igual dia 19 de abril não me tivemos palestra lá sobre aqui atrás do mercado imobiliário dia 5 do 5 o workshop na Cante 18 do 5 na Uva 6 do 6 na Telso Lisboa tivemos lá eu no Marco podcast da Bani dia 12 todo mundo gente tem que entrar no Youtube da Bani é a Bani a TV eu até sugeriria a Bani oficial mas a Bani a TV permanece assim tem que entrar no Youtube da Bani e tem o Instagram da Bani temos uma Bani de lá na Bani dia 14 do 6 dia 21 do 6 10 da manhã lá vou tapar todo mundo presencial o Gabriel já chegava na sala mas estou fazendo aqui o convite e 19 20 21 desde julho curso de direito de arbitragem no mercado imobiliário na ONU online já aí não sei se está aí está ali eu estou aqui esse plano não divulgou não tem exato ainda a gente vai almoçar essa feira que vem para falar sobre isso vai levar a graduação isso é muito importante e por fim lançar no Youtube a aproximação da JIT do GR Club do IAR de Aba da Abraim do Skol porque a gente tem que falar com o mercado também tem que aculturar o advogado temos que nos aproximar da PME mandei-me para o presidente do tribunal tomar a PME com o Edson Diego com o professor da PME o pessoal disse que está com compromisso cheio a agenda para depois que a gente volta para o na Rua aí vem todo mundo aqui um espaço aqui então é isso aí gente já é um morgão indelicadamente passa a palavra então a Ana muito obrigado enquanto a gente só organiza aqui a mesa obrigada doutor Gabriel e só lembrando que o senhor não falou para o canal do nosso podcast então quem não assistiu pode ir lá no arroba abano e adver com o doutor Gabriel explicando o que é mediação tirando a dúvida porque como a gente conversou mais cedo é muito polêmica entre os advogados algo novo que causa dúvida então vão lá assistir os nossos associados e parceiros que falaram para a nossa presidente explicar as dúvidas sobre esse tema que é tão importante doutora Ana é com você boa noite a todas as pessoas presentes é uma alegria estar aqui esse dia tão importante de lançamento desse núcleo e eu gostaria de primeiramente agradecer a possibilidade de compor o núcleo e também no contexto dos coordenadores então eu agradeço a figura do doutor Marco e do doutor Gabriel foi quem também os dois fizeram esse convite essa oportunidade de estar aqui de agregar ao núcleo no contexto da coordenação e nesse sentido a minha contribuição o objetivo que eu gostaria de agregar nesse grupo de coordenadores é trazendo também agregando enquanto estando na presidência da Comissão Especial de Direito Imobiliar da OAB em São Paulo trazendo aí essa perspectiva de difundir isso de nós unirmos trazermos isso para o debate da condição a perspectiva da arbitragem e da mediação esse contexto mesmo de educar de trazer para a advocacia essa perspectiva de nós não judicializarmos várias questões no contexto do mercado imobiliário que tem aí muitas demandas que nós podemos fazer aí uso desses mecanismos e dessas ferramentas então a minha contribuição entre outros aspectos mas gostaria de destacar essa parte e também fico muito lisonjeada de estar aqui com as outras colegas que não estão aqui compondo a mesa doutora Bruni e doutora Laiana também acho importante trazermos esse aspecto também relacionado à perspectiva de gênero e racial que sempre tem que estar presente nesse em todos os contextos muito obrigada passar a palavra agora para o nosso ex-associado ex-aboniano doutor Luiz Arexabal bom pessoal uma honra estar aqui agradecer primeiro vez ao Gabriel que figura que figuraça o Gabriel que está apresentando um show agradecer pelo convite de compor o núcleo imobiliário e agradecer Ronaldo Marco Ricardo não está aqui também a Ana aos colegas que não estão presentes mas realmente pessoal é importante a gente dar luz a arbitragem a mediação ainda mais difundida a conciliação mas a arbitragem é muito pouco falada e é muito importante dar luz a isso porque quando o cliente chega ao nosso escritório isso tem que ser difundido entre os advogados não é o cliente que vai dizer que ele quer uma arbitragem não é o cliente que vai escolher o Gabriel o Marco o Ronaldo para ser o árbitro ele não sabe o cliente quer um resultado como o Fred falou muito bem o cliente quer resolver um problema jurídico ele não tem um perfeito ele quer resolver um problema jurídico cabe ao advogado ter a habilidade e entender dentro do sistema multiportas como ele falou muito bem como ele falou muito bem nós é que temos que olhar que tipo de litígio é esse quem está do outro lado qual é a demanda qual é a ferramenta disponível no sistema multiportas brasileiro para resolver esse problema a solução adequada a esse tipo de problema não é levar necessariamente obrigatoriamente tudo para uma determinada porta é você saber conhecer todas as portas e poder escolher adequada aquele caso então assim isso passa por uma maneira de habilidade do advogado como ele falou muito bem tem que mudar a gente tem que abrir a nossa cabeça para essas coisas e um outro ponto que é muito importante e que é difícil na prática da gente materializar da gente consumar isso que é o diálogo entre os advogados a gente tem um hábito muito ruim de ser que o cliente briga que o cliente não quer conversar que o cliente não quer conciliar mas os advogados pelo menos na minha experiência conversam muito pouco é ou não é? vai você propon depois do litígio instalado uma 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 simplificar a outra parte já fecha a mão olha para a tua cara te liga o telefone parece que você está querendo enganar a galera é muito difícil é muito difícil você conversar com advogado você pode ser amigo pode ser amigo no no instagram pode curtir as fotos vai conversar sobre o litígio na minha casa você é bloqueado isso é péssimo isso é péssimo porque isso gera um isso gera um uma dificuldade de solucionar o problema o maior valor que a gente tem é a confiança pode ter certeza é a confiança é isso que faz a mola é isso que faz as coisas excluírem com muita facilidade é a confiança é você acreditar que você estando de boa fé e o colega de boa fé nós vamos encontrar a melhor solução que é o caso e aí não interessa muito quem vai ganhar interessa a solução para o caso é isso que o cliente quer você às vezes fazer o que o cliente quer ele pode ficar feliz com você mas ele às vezes não te respeita porque às vezes pode pedir para você alguma coisa que ele mesmo sabe que não é correta você fala eu acho que vai ganhar bem com ele mas no fundo ele pensa assim esse cara é falado esse cara é falado porque no fundo amanhã se alguém pedir alguma coisa que também não é 100% correta ele vai fazer e se ele fez comigo ele faz com os outros então assim é a gente encontrar sem ficar um pouco isento conflito um pouco alheio aos confetes mas muito ligado na solução na solução adequada para o problema ainda que num primeiro momento a gente não seja reconhecido lá na frente a gente vai ser reconhecido pode ter certeza disso então o diálogo ele é o primeiro passo para a gente conseguir encontrar as melhores soluções porque não adianta o Luiz que ele dialogar com o Marco o Ronaldo que ele é ter em boas ideias se o colega da outra parte também não está aberto para ele não estou dizendo que a gente vai entregar ou que a gente vai diminuir de repente um tempo de duração que não é necessário porque o litígio ele não pode ser muito extenso mas também pode ser muito curto senão você não consegue nem adorrecer as partes também dão o felo mal acostumado olha tudo no colo do advogado que ele resolve tudo nem é assim nem sempre é assim as partes tem que ter maturidade para ir solucionando para ir encontrando solução para as causas bom talvez não quero me estender muito acho que os dois pilares da arbitragem são realmente a especialização e a serenidade porque você tem o poder de escolher quem vai resolver você tem o poder de escolher o médico que vai te operar você tem o poder de escolher o contador que vai gerenciar a contabilidade da sua empresa você escolhe o dentista que vai fazer a cirurgia mas você não escolhe quem vai julgar um litígio super importante para a sua vida que vai resolver às vezes um problema do imóvel da sua vida daquela renda de locação que você depende para pagar as suas contas isso você joga na multidiciária mesmo sabendo que ele é ineficiente isso é que é curioso eu me lembro que o CNJ começou a fazer um pouco grande não sei se todo mundo vai lembrar aqui onde ele dizia o seguinte duas partes começavam litígios jovens e eles iam falando assim e ele ia mostrando as partes conversando envelhecendo e aquele litígio não resolvia eu fiquei olhando assim eu falei cara ele tem razão mas ele só demonstra também a incompetência do judiciário latente porque não é para ser assim mas de toda forma existem soluções não adianta a gente ficar reclamando existem soluções e aí para não querer me estender já fechando uma das demandas que nós trazemos aqui e a BAM é uma casa muito propícia para isso aliás nem fiz acabei não falando um pouquinho do meu histórico aqui da BAM fui diretor jurídico aqui na BAM e fui muito grato aqui pela BAM e tenho uma honra enorme sempre pela vez que estou chamando para vir para cá mas um dos um dos um dos pleitos que nós temos aqui que eu sempre defendo é a gente criar ainda apesar da CAM já ser uma instituição que vem com que vem com muita capilaridade porque consegue entregar um bom um bom serviço de resolução de conflito jurídico a um preço acessível a gente querer criar um núcleo ainda né de vamos fazer aqui de pequenas causas onde a gente consiga ter um ticket ainda mais baixo para atender como a gente falou os condomínios as pequenas locações as pequenas compre-vendas pequenas resoluções de uso caminhão enfim de outras coisas que cabem sim dentro do procedimento arbitral e que podem aí sim a gente e podem ganhar ainda mais popularidade e ainda mais é e ainda mais aceitação entre os advogados e dentro da sociedade bom pessoal não quero me estender agradeço de maneira mais uma vez o convite de todos também é uma honra com o povo é e agradeço a atenção dos amigos que aqui estão muito obrigada doutor Luiz ex-associado e amigo da VAM ex-futuro ex-futuro as doutoras Bruna de Moraes e Laiane Pial não estão presentes mas deixaram uma mensagem que vamos passar para vocês que estão no virtual Olá pessoal meu nome é Bruna de Moraes Santos eu sou de Balneário Camboriú Santa Catarina onde também está localizado meu escritório eu sou mestre em ciência jurídica pela Univale e também sou mestre em sustentabilidade pela Universidade de Alicante na Espanha e também sou especialista em Direito Imobiliário que é a área que eu atuo há muitos anos e agora eu faço parte também do time de coordenadores e de árbitros do núcleo especializado em Direito Imobiliário da CAMIS o que para mim é motivo de muito orgulho então eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer ao Marco agradecer ao Gabriel em seus nomes agradecer a toda a diretoria da CAMIS e também a toda a coordenação do núcleo pela confiança que foi depositada em mim e quero também parabenizá-los por todo o esforço todo o empenho para a criação desse núcleo que acima de tudo beneficiará a sociedade que terá à disposição um time de especialistas no assunto para trabalharem na resolução de conflitos o que também contribui na dejudicialização de novas demandas é isso eu estou à disposição de vocês contem comigo um forte abraço a todos e um excelente evento até logo boa noite a todos e a todas meu nome é Laiana Piau eu sou advogada estou na coordenação do núcleo de imobiliário criado pela CAMIS queria aproveitar a oportunidade para agradecer pelo convite pela participação para convidar a todos a propor ideias a propor projetos a construção desse núcleo certamente se fará a muitas mãos então é uma uma parabenização a todos mas também um convite para que se faça parte desse núcleo que se torne cada vez mais recorrente o uso de métodos adequados de conflitos diferentes para o judiciário enfim que a gente consiga fomentar essa cultura de outras formas de solução de conflito especialmente no nicho imobiliário onde é tão próprio e tão razoável a utilização tão efetiva a utilização desses outros meios como a gente aqui já viu na palestra do professor Fred e enfim boa noite mais uma vez muito obrigada espero estar com todos presencialmente em breve até logo então essas foram as palavras das coordenadoras como a doutora Ana falou a importância né de ter mulheres também em coordenações do direito eu chamo agora doutor Ronaldo Gaudio diretor executivo da Camis da região tá bom boa noite a todos é o intervinte eu acabo de ver que tem uma mensagem da minha mulher que estamos esperando o que tinha além da recomendação do Marco de três minutos eu ia dizer por Tobi a chamada vamos dizer assim mais dura acabou de acontecer agora com o Pareto então vamos respeitar só que eu quero fazer alguns comentários alguns pontos que me parecem importantes ainda relacionados hoje de hoje e relacionados a Câmbios primeiro delas é cumprimentar e agradecer faço isso na pessoa da Alessandra que está nos recebendo o nosso abame por toda a tradição ela me representa nesse mercado que está tratando então é a noite de gala para a gente poder fazer esse lançamento oficial muito obrigado agradeço a você e também ao nosso presidente de honra que a minha dupla vez de presidente de honra eu sou também américa então eu tive a oportunidade de conversar com o Sidney enfim nós dois somos o piloto o copiloto daquela Kombi famosa do América então é um evento raro de coisas americanas dentro do mesmo ambiente nem no estado do futebol está acontecendo mas enfim nessa linha de agradecer foi um agradecimento que a gente nunca pode esquecer ele normalmente recai sobre duas pessoas uma da Câmara de Brasil que é a Valéria conhecida carinhosamente por nós na Câmara com o Val vocês me vão conhecer a Val e a Tatiane também carinhosamente conhecida com Tati está ali sem ela sem ela pode ter certeza que não aconteceria não só o evento mas tudo mais que a gente faz bom um comentário também muito rápido sobre a composição do núcleo me parece importante sublinhar o que já foi dito sobre a composição não só a presença de mulheres uma composição paritária três homens três mulheres três mulheres extremamente qualificadas não gostaria de arriscar sem magoar o Gabriel e o Luiz o Leandro está aqui eu não peço licença mas uma qualificação para intimidar a gente aqui realmente com advogadas de um nível excepcional isso dignifica muito o nosso grupo e além do mais elas representam outros estados então nossa presidente da comissão de convivial do OV veio de São Paulo muito obrigado isso é um prestígio sem fim você fez esse esforço eu acho que é um reconhecimento que a gente deve fazer também vir de São Paulo para prestigiar o evento a Ana Lívia procura ela na internet você vê cada rede de pessoas que a gente está falando isso deixa como câmeres deixa o nosso núcleo muito feliz começou com o núcleo estadual ampliou o núcleo nacional em São Paulo em Santa Catarina e na Bahia então isso é algo que eu queria sobrinhar também no contexto da noite de hoje alguns pontos mais só para reforçar a gente está falando muito de arquitagem a câmeres ela é efetivamente uma plataforma e essa palavra-chave de democratização do acesso aos métodos adequados alternativos extrajudiciários como nós preferimos soluções de problemas jurídicos como isso é uma pessoa eu diria ela efetivamente tira esses métodos principalmente de arquitagem de um imaginário imaginário a realidade de um método solucionado ou à disposição só de uma elite de causas multimilionárias a câmeres viabiliza isso esse é o reporte dela essa é a proposta dela desde a sua concepção contra os fundadores da câmeres e depois quando os fundadores da câmeres pensaram a câmeres então a gente não pode ter uma justiça privada algo parecido com uma configuração de ofício um clube de poucos que tem dinheiro para se manter trazendo para diversos mercados que estavam alijados dessa solução inclusive mercado imobiliário então questões relacionadas à vizinhança condomínio entre tantas outras porque o mercado você pode com o mercado não passa ele tem um arsenal de métodos à disposição para serem solucionadas essas questões mas não é só arbitragem arbitragem é a pontinha de um iceberg enorme importante valorizar certamente você volta para um outro momento falar dos métodos que existem mas a gente não pode esquecer da mediação nós precisamos de uma cultura dos advogados aprenderem a fazer honorários na mediação método muito mais vocacionado para a restauração das relações para a pacificação efetiva dos convênios que nós temos na câmara de media excepcionais que estão ali prontos para lidar com os advogados mas os advogados precisam ter essa cultura de solucionar acima de procurar descobrir quem está com razão ou vender um serviço adversarial nós fomos forjados com esse mindset quando entra alguma coisa no escritório a primeira coisa que a gente pensa é o que é ação cara qual é o tipo na época eu estou com as cautelares típicas esse é o nosso modelo padrão mas a gente já coleciona várias e várias importas sobre claramente a solução mais vocacionada não é o judiciário poderia dar vários exemplos para vocês ou falo disso pelo horário naturalmente mas eu quero dizer que isso essas possibilidades elas estão muito mais entregues a vocês do que a nós nós somos a plataforma nós viabilizamos com acesso com tecnologia com preço com profissionais muito bons inclusive vocês mas a quantidade de questões que podem passar a ser resolvidas fora do judiciário uma câmara com uma câmara ela depende essencialmente da percepção de vocês eu já almoçava com o Donato Donato Ferreira advogado também do setor vocês ele começou a minar uma série de modalidades de negócios no mercado imobiliário tem que fazer a menor ideia que existia e que tem uma vocação muito maior para ser resolvido no ambiente de uma câmara do que no judiciário então isso é com vocês e por isso a ideia de criar um novo nós não vamos inventar a roda nós não vamos dizer dos profissionais de uma determinada área o que eles podem resolver numa câmara que eles é que tem que ser que vocês precisarem para isso ser viável eles vão fazer e vão apoiar seja com a escola porque existe um gap cultural sobre uma cultura que ele tira uma cultura adversarial nossa mas também para conhecer mesmo as técnicas as ferramentas isso está à disposição isso aqui dentro de uma abama a gente conseguiu viabilizar de uma maneira muito especial com coisa prática com oficina com outro shopping fazendo esses esclarecimentos está vendo os modelos discutindo tal discutindo soluções o Luiz no primeiro o Luiz faz um evento para a área de vocês no último que ele participou casa lotada incrível em pouco tempo de conversa o Luiz começou a trazer para mim uma série de alternativas possibilidades de aplicação de funcionamento da Câmara enfim a gente nós Câmbios não vamos conseguir dar tanta função para Câmbios quanto vocês podem dar nós estamos absolutamente abertos para que vocês façam exatamente para o Luiz fez levantou aqui a gente acha que para determinada modalidade de conflito um outro ticket uma outra forma pode tornar mais acessível a gente quer isso a missão de democratizar o acesso é uma missão real nossa e ela não é uma missão fácil de carregar a gente precisa dois advogados para isso a quantidade de preocupações e de críticas que se gera quando se traz uma solução como a Câmara como se o professor dizia disruptiva são imensas a gente ouve todo tipo de objeção talvez a mais simples dela foi a que Gabriel trouxe em evento que ele ouviu dentro do escritório não a arbitragem é só para alguns pontos assim democratizar o acesso à arbitragem enfim os contratos milionários têm acesso o resto isso vá para a fila do SUS isso não parece muito congruente com o que a gente pensa de acesso à justiça enfim bom e aí minha gente nesse contexto o que pode ser feito se vocês verem se vocês verem dúvidas sobre o que pode ser feito ou como acessar a Câmara entrem em contato pode ser por e-mail pode ser no site da Câmara de Brasil vocês que são daqui do Rio eu também aí gosto nesse momento dirigindo para quem é do Rio podem fazer isso direto por e-mail então o nosso telefone na Câmara nosso e-mail é camis.rio arroba camisbrasil.com.br eu tenho uma questão que eu queria levar para aí como é que eu falo que eu falo pode ligar para a Câmara provavelmente quem vai atender é a Tatiane fisicamente a gente está aqui na Rio Branco com a Assembleia então tem uma estrutura física para atender vocês para receber vocês se for com a agenda marcada para os nossos workshops inclusive está direito a ver a gente já sai sim o site da Câmara tem não só a tabela eu recomendo vivamente que vocês acessem para ver a tabela de custos da Câmara extremamente atrativa como disse na abertura mas também os nossos modelos de cláusula para ver essa armigilagem tem muitos outros tipos de solução que entra nas Colacanhas para assessorar no como fazer no como implantar não se acanhem perguntem de quem é precisa das perguntas precisa que vocês acessem por entender como fazer camis.rio arroba camisbrasil.com.br ou vocês aí vão fora do Rio também pela Brasil que entra de demanda distribuindo para toda essa rede de câmaras como disse o Beto mais cedo Ceará Bahia São Paulo São Paulo na verdade é um manancial de câmaras de verão em breve é um ramo de unidades da câmaras então basicamente tiver algumas ainda no nosso radar que devem vir então não chacanhe não liguem para a gente até o celular fica à disposição o e-mail nosso telefone fixo e aqui tem o ramo com a Assembleia tem o ramo com 151 sexto anário usem e abusem da camis porque a gente quer é quase como uma dívida também de além do lógico do bom desempenho da camis mas é uma questão de honra também de mostrar que existe sim a necessidade e a viabilidade de se trazer com uma câmara de assinatividade para todos os fítulos da advocacia e não para uma advocacia extremamente elitizada com nada contra absolutamente mas a advocacia precisa disso o arsenal de possibilidades de se fazer honorários fora do judiciário é cada vez maior maior mais rápido mas a gente precisa saber precificar a gente precisa saber onde estão as oportunidades que a gente está à disposição para ajudar a gente por fim além da gente ter essa ideia de democratizar o acesso e de ajudar na formação dessa cultura a gente valoriza também muito o estudante então é muito importante isso que eu quero deixar no radar de vocês envolver o jovem advogado envolver o estudante de direito e essas oportunidades nós estamos procurando nós estamos construindo um conselho do conselho de alunos e de jovens advogados que estão ingressando na carreira porque nós entendemos que esse fluxo de contribuições é vital para arejar e para promover efetivamente esse acesso aos métodos extranjudiciais a receptividade é muito boa e aí eu vou me reportar a Jaine é uma máquina no quadro lá da Universidade de Almeida que a Jaine criou no peito e na raça o grupo time de ações arbitrais da David Almeida fez um evento enorme não tem um mês um novo evento casa lotada o Gabriel fez nação a esse evento enfim e ali tem a advocacia que ainda não está endurecida como a gente já está em relação ao pensar em judiciário enfim essa advocacia precisa desses métodos e ela tem uma invocação até que a gente para gerar uma nova cultura de pacificação social e de restauração das relações tá bom perdão Marco perdão minha mulher que não está me ouvindo mas que a mulher percebe que eu não obedeci tá um abraço e aí tá eu Enfim, eu, enquanto diretor-presidente, só tenho a agradecer e agradeço mais uma vez, fortemente, pelo carinho e pela coriza da Hurgel. Existe que não só por emprestar espaço, mas pelo prestígio que dói esse evento mais uma vez. Isso é muito interessante. Aproveito e institucionalmente registro aqui o nosso sincero sentimento, os familiares e amigos do Dr. Daniel que, por entusiasmo do projeto, pôde participar um pouco antes do concorrido de lives. Enfim, é uma pena que não tenhamos mais aqui com isso. Mas, para além desses agradecimentos, eu gostaria de destacar aqui brevemente dois pontos. O Dr. Gabriel Liss, outro Dr. Luiz Areixabala, é preciso criar mecanismos de quebrar essa residência à vida com os mecanismos adequados para judiciais, se for o nome do que não dá. E esse é o princípio da Escola Cranes. Eventos como esse, de um núcleo específico, mais uma vez, temos 13 núcleos especializados. Esse é um deles. O mais recente, o maior, mas provavelmente com mais energia que a gente considerar atualmente. Isso é muito bom. Então, eventos como esse, apoios como o da APAM, o engajamento de todos os coordenadores, coordenadores de São Paulo, coordenadores do Rio, coordenadores de Santa Catarina, do engajamento do Dr. Gabriel, isso, inscionalmente, nos faz acreditar que a Cranes anda no caminho certo. Com alguns propósitos muito bem lineares, que todos aqui puderam dizer, que a democratização do acesso à justiça, o Jota, o músculo, como o professor Freire disse, isso associado ao ticket, a um valor acessível, mais uma vez, vale a pena considerar a nossa tabela que consta, o nosso site, e registro também, vivamente, como o Dr. Jorginho disse, vale a pena acessar também os nossos modelos de cláusula. O site da Cranes tem inúmeras situações que a gente encontra aderência à cláusula. Então, vale a pena acessar. Vamos alongar, vamos repetir, tanto o Marco Iuri, quanto o coordenador regional da escola, quanto o sócio-fundador da Unidade do Rio de Janeiro, como o Gáudio, estão de parabéns. É com muito orgulho que a gente, da Administração Central da Cranes, vem, participa, enxerga, apoie a medida do possível. É muito bom para nós enxergarmos os parabéns. Parabéns aos coordenadores, a todos eles, Dr. Gabriel, Dr. Ana Lívia, Dr. Laiana, Dr. Bruna, Dr. Luiz, Dr. Leandro, que parece que hoje não pode estar presente, eles já saíram. E agradeço, finalmente, aqui ao meu querido amigo, acionista de Cranes, assim como eu, Dr. Raquel Gáuco, diretor da Escola Cranes, que hoje, por uma fortuna, não pôde estar aqui presente, mas aqui agradeço e parabenizo também a gestão do Dr. Ronaldo Galo, em frente às Palagames, que tem a visão de, arejada, de permitir que núcleos importantes sejam criados na Cranes, que é o exemplo desse. Então, sim, parabenizo o Dr. Ronaldo Galo, que não pôde estar presente, coordenadora acadêmica da Escola, Dr. Everton, que também não pôde estar presente, a Tati, que é sempre muito solista conosco, também na Câmara do Brasil, a Valéria, que, como o Gáudio disse, sem ela também, a gente teve dificuldade de colocar tudo isso de pé, Valder está nos ouvindo aqui, querida Val, e, mais uma vez, a todos vocês que estiveram aí, estão aqui conosco, até esse horário da noite, presenciar, e ser bem. Parabéns, parabéns, Marco, parabéns a todos os coordenadores, parabéns aos membros do Lupa, muito obrigado. Bom, gente, já me encaminhando aqui para a gente encerrar, adiantado da hora, e já agradecendo a presença de todos mais uma vez, e já convidando todos para que a gente possa passar aqui o nosso coquetel, só queria aproveitar a oportunidade, o Ronaldo já falou sobre os nossos workshops, a Escola Câmara, que tem realizado uma série de workshops, a gente tem eleito matérias que a gente entende de relevante para desenvolver e criar, de fato, esses laços de cultura com os métodos extrajudiciais, a gente tem o próximo, na próxima sexta-feira, dia 23 de junho, o segundo módulo sobre mediação escolar, com a nossa mediadora, a Cristina Bobato, vamos lançar em breve o nosso calendário para o seguinte semestre, e, enfim, eu também queria, só queria, a respeito do mundo de imobiliário, deixar registrado aqui o nosso calendário de atividades também, para vocês acompanharem, a gente está abrindo um edital no segundo semestre para chamadas de artigos com publicação especializada, a gente vai lançar também um e-book específico sobre os métodos extrajudiciais no direito imobiliário, a gente tem a previsão de realizar aqui, junto com a BAMI, uma série de oficinas para divulgação dos métodos extrajudiciais dos advogados atuantes aqui no mercado imobiliário, vamos realizar dentro da nossa programação dos workshops no segundo semestre aqui na Câmara de Rio, dois workshops, o Gabriel mencionou, a gente realizou o primeiro em maio, mas a gente tem previsão de fazer mais dois dentro dessa temática, e, por fim, também a gente está prevendo no nosso simpósio anual, que vai acontecendo no final do ano em Brasília, a composição de uma vez específica só sobre o direito imobiliário, para a gente prestigiar o nosso núcleo e os nossos coordenadores, e deixar também aquela mensagem para aqueles que eventualmente desejem a integrada, a gente está com alguns pedidos para integrar o núcleo, que nos procurem, que tragam seus currículos, que a gente vai ter muito prazer em dar encaminhamento. E, já encerrando, não sei se eu posso para a Caroline, para encerrar, e a gente agradece mais uma vez a presença de todo mundo que acompanhou o online, tem gente online ainda nesse horário acompanhando a gente também, e a gente declara encerrado com muita felicidade o lançamento aqui do nosso núcleo imobiliário da CAMES. Obrigado. Obrigado.